E aí, guys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez, trazendo pra vocês o que era pra ser LeBlanc, virou Ary na parada, porque, manos, saiu um update da Ary no PBE sensacional, que a coisa mais absurda que eu posso dizer nesse vídeo é que a gente vai dar 5 dashes na ultimate, se 3 já era muito, parceirinho, 5 tá, mano, em outro nível a parada, beleza? Então eu resolvi trazer a Ary, porque eu acho que é muito mais prioridade que a LeBlanc, que foi mais que voltou ao anterior do pré-rework, e a Ary, mano, ela tava com mudanças novas, tipo, coisas novas, e, mano, tiraram um pouco do dano do Q dela, tiraram um pouco do dano do W, eu vi um patch do PBE que o charme dela tava dando 25% de dano nas skills subsequentes, porém eu não sei se ele tá nesse patch aqui, porque eu vi o patch notes e parece que removeram isso, deixaram o charme como tá no servidor normal, porém o ultimate dela, cada vez que você upa a ultimate, você ganha um dash a mais, tá? Nível 1, 3 dashes, nível 2, 4 dashes, nível 3, 5 dashes late game, ok? Pra cada pessoa que você acerta o dano da sua ultimate, o foguinho que sai, o foxfire, diminui o cooldown das suas spells em 1 segundo, então vamos aqui, o Qzinho aqui no level alto aqui, 7 segundos, você foi numa team fight, apertou R, acertou o dano da sua ultimate em 5 pessoas, você vai ter 2 segundos de cooldown no Qzinho, vai diminuir o cooldown de todas as spells, beleza? Suave, vamos aqui, Dorans, ring, 2 spots, trinket, a gente tá contra um Zed, vai ser difícil jogar de área no PBE, por conta do ping, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, trazer pra vocês, porque a área e todas as skills dela, a maioria, né, o Q, o E, é tudo skill shot, então a gente depende muito disso aí. Vamos aqui, o que você não ganha mais move speed quando você taca orb, tá? Eles tiraram o move speed da orb, você simplesmente taca a orb pra frente, pra trás e é isso aí, não ganha mais move speed, não tem mais mobilidade. Teu W, você solta os 3 bagulhinhos, dá dano no cara, se o cara tomar o múltiplas foxfires, dá 30% de dano adicional pra cada uma, além da primeira, no máximo de dano ali que fala ali. Teu E, é, realmente eles tiraram o que eu falei pra vocês, não tem mais dano subsequente, você simplesmente dá o charme e é isso aí, acabou. Então, nerfaram o dano dela, porém deram a ela 5 dashes na fucking ultimate, beleza? E ali tá ali, acertar o ultimate e reduz o cooldown das outras habilidades de área por um segundo, beleza? Simbora, mano. Passiva tá igual, não mudou nada na passiva. Vamos ver como que vai ser essa arezinha, meu parceirinho. Preciso soltar umas skills aqui pra começar a acostumar com o ping já, velho. Jogar que esse ping ninguém merece. Já acertamos bem, já. Salvamos, boys. Não esquece de deixar seu likezinho, muito importante, bro. Se você é novo no canal e não tá inscrito ainda, se inscreve aí, parceirinhos. Manos, o aplicativo de skills grátis sai essa semana ainda, hein, velho. Essa semana, provavelmente. No máximo, no máximo, comecinho da próxima, beleza? Vamos que vamos. Ah, vou pegar meu W agora, o maluco tá jogando full safe. Suave. A gente vai realmente ver diferença nesse rework mais no mid-late game, lá pelos... 20 minutos de jogo, que a gente já começa a pegar os 4 dashes. Aí sim o bagulho vai ficar absurdo, velho. Tô jogando safe, porque o cara também não tá tentando fazer nada demais. Tá só suave aqui. Dando uma farmadinha. Nossa, é muito tenso esse ping, velho. Tomou porradinha. Suave. Vamos ver se eu vou conseguir farmar isso, meu Deus. Consegui, caralho. Eu sou muito bom, velho. Mentira. Tomou. Tomou bonito, tomou bonito. Só que olha a nossa mana, né? Suave. Meu Deus! Eu tomei bonito. Eita, porra, que isso, meu irmãozinho? Ok, então. Suave. Nice. Caralho, mano. Tô, puta que pariu, mano. Sobrou porra nenhuma, mano. Bora a base, mano. Estamos sem mana. Ele gastou flash. Ele gastou ignite. E é isso. Não, ele gastou flash? Acho que ele não gastou flash, na verdade. Foi só ignite. Foi só ignite. Beleza, eu vou pra um eco de luda, então. Começar aqui com isso aqui mesmo. Não deu muito gold, porque quem pegou aqui foi o vôlei. Suave. Vou voltar com uma potezinha, um tomo. É isso aí, velho. Por hoje é isso. Acho que ele usou todas as potes dele. Isso foi muito bom pra gente, na real. Ok. Então, como eu disse pra vocês, eles diminuíram bastante o dano do Qzinho, tá? O scale dela foi diminuído no Qzinho. O W também foi nerfado. Tudo nerfado, a parada aqui. Difícil é desviar da shuriken do Zed no PBE, mano. Esse ping aqui é mais complicadinho. Vamos deixar com aquele ali dado um hit. Pronto, agora tá bonito. E aí, Zedão. Ele tá louco pra botar uma sombra na minha cara, né? Padrão Zed. Mano, ele usou a sombra, velho. Ele tá sem pressão de lane. Zed usou a sombrinha, fi. Errou as paradas, fi. Ferrou, velho. Ele vai perder muito farm. Ele vai perdendo farm essa lane, velho. Tá 24 a 18. Nossa, o Bully quer vir aqui de novo. Vou deixar essa lane aqui, hein, mano. Que tá nice. O problema é que level 6 a pressão é dele, velho. Isso aqui é foda. Ah, eu perdi esse farm. Ele quer colocar a sombrinha na minha cara, mano. Vai colocar, vai colocar, vai colocar. Ah, ele tem a sombrinha. Eu vou deixar que eu tô esperado ele usar. Hum, flash. Holy. Ai, meu Deus. Ai, vai sobrar pra mim. Pô, esse cara morre. Esse cara morre. Hum, close. Droga, gastou mil ignite. Caralho, flashou todo mundo aqui, né, mano? Festinha de flash. Suave. Vai recuperar a nossa vida com a passivinha. Tá nice. Nossa, eu vou perder. Ah, eu tô perdendo muito farm. Eu odeio esse ping. Nice. Pega esse. Boa. E esse. Ok, isso aqui é pressão de len... Nossa, mano. Ah, sério isso, mano? Ah. Ah, sério? Sério isso? O cara quis morrer pro Volibear, mano. Qual foi, mano? What the fuck, cara? Suave. Tá nice. Puxou bem, puxou bem, puxou bem. De boa. 38 CS é 25. 1.200 de gol. A gente vai conseguir voltar com o capítulo perdido. Dá pra fazer o começo numa botinha. Era bom a gente fazer um cronômetro, mas eu não vou mandar isso agora, não. Vou ficar suave. Pote, pink. Pink. Não, eu não vou comprar pink nesse game, não, velho. Eu não sei. Acho que o Kai não tá colocando uma pressão boa no jogo. Ele tá só 001 ali, suaveira. De boaça. Queria ter pego essas skills, mas, infelizmente, o maluco preferiu morrer pro Volibear. Então é isso aí, né, velho? Não tem muita escolha. Vamos nessa. Então, a área nova, ela pode ou não vir com a mudança que eu falei pra vocês no Charme, tá? Tipo, você acertou o Charme, as próximas skills vão dar 25% mais dano. Só que não é certeza. Muita coisa pode mudar no PBE ainda, beleza? Nossa, mano, é muito ruim farmar no PBE. Pede, velho. Nice. Nice. Não, nice nada. Suave. Mano, eu vou tentar dar um engage nele. Vou tentar dar um zoning nele. Porque meu ultimate vai voltar agora. Vou tentar fazer alguma coisa antes dele pegar a dele. Não quero que esse cara pegue nem XP, velho. Nice. Quando você faz isso, normalmente o cara vai começar a pingar a ajuda do Jungle. Aí é meio problema, tá ligado? É isso que eu queria fazer. Pronto, tá ótimo. Tá nice demais. Ele não vai ter pressão no level 6 pra vir e ultar na gente, tá ligado? Então, a gente abusou bastante do nível. Ahn, ó o Cain aqui. Aí é problema, né? Porque não tá só o Cain. Tem muita gente aqui. Veio até um top laner aqui pra pegar nós. Ah, vai sobrar pra mim. O maluco tancou demais, mano. Nossa, deu muito ruim, velho. Cara, o Olaf tancou muito. O Volibear prefiriu deixar a kill aí, tipo... Eu não consegui matar ele rápido. E eu tive que me colocar numa posição muito ruim pra pegar a kill nele. Não, suave. Deu bom. 2 por 1. Tá nice. Peguei uma killzinha também. O Volibear vai pegar o farmzinho ali no mid. Se o Zed for base? Se o Zed for base, tá suave ele pegar esse farm. Se não, eu vou me ferrar bastante. Suave. Tamo com a varinha explosiva já. Vamos aqui, vamos. Eu quero pegar ult level 2, mano. Ult level 2 ali, 4 dash vai ser muito louco, velho. Tô animadaço. Prometo, prometo que o próximo vídeo é da LB, tá? Eu prometo, prometo. Eu sei que tem muita gente que anda na LB também. Mas as pessoas começaram a me spamar que a Arya tá com 5 dash. Eu tinha que trazer isso, velho. Não tem como. 5 dash é absurdo. Vamos usar meu Qzinho aqui pra começar a estacar nossa passiva, velho. Nice. Agora a gente recupera a vida. Ah, calma. Ainda não tô com a passiva. Fuck. Vou ter que usar um Wzinho. Agora eu tô com a passiva. Nice. É, toma cuidado. O Ura foi solado lá no top. Deixa eu ver os itens desse cara. Por que que Zed é tão bom ali, velho? Tô mandando nenhum maneiro aí, né, velho? Mas eu vou falar pra vocês que eu vou sentir bastante falta do Qzinho dar o move speed, tá, guys? Tipo, eu acho que o move speed no Qzinho era uma parada muito boa, porque você ia, dava um poke e já saía voado pra trás e ficava suave, velho. Coisa que não acontece mais. Nossa, esse maluco vai vir pra cá, velho. Esse maluco vai muito vir pra cá, velho. Coitado desse cara, velho. Esse flash aí foi troll. Deixou o armizinho. Ah, laguei mentalmente. Tá bom. Não achei que o Vole ia flashar, não. Caralho, o Vole tá dando uma campada nervosa aqui. Nossa, bem que ele tá 702, né, mano? Caralho, 702, velho. Coitado do caindo. O caindo não vai fazer nada na minha. Também é, mano. A gente tá fazendo mó sujeira, velho. Muita mancada isso aí, velho. Isso é louco. Simbora a base, 1500 de gold. Fechado com o Diluda, hein? Tá bonito. Porra, mano. A bot lane também tá destruindo lá, velho. Desse jeito, os caras não vai dar surrender e não dá pra mostrar o ultimate, velho. Vamos lá. Simbora. Fechei aqui o Diluda, hein? Tá bonito, tá maravilhoso. Bora lá pro bluzinho. Suave. O bot lane deles passou mal, velho. Tem uma trissana com 4 kills. Esse cara aqui. Qual o cara aqui, mano? Mano, esse Olaf tá perdido, cara. Você tá maluco. O Olaf tá perdidaço, velho. Ih, a bot lane subiu. Eu preferia que a bot lane ficasse no bot, não... Fica lá no bot. Acelera o game, não. Preciso mostrar as 5 teammates. 5 dash. Se os caras vêm aqui pro mid e começarem a levar a torre, mano, os malucos... Tipo, já tá stomp, 17x6, mano. Aí que os malucos da sua renda, aí ferrou, velho. Que porra é essa, mano? Esse cara é autista, mano. E tem 4 me vira um arã. Vira um arã essa porra. Que que é isso? Que desgraça é essa, mano? Tá acontecendo no joguinho, velho. Tá bom então, né, velho. Ah, flechou do meu charme, hein? Não, velho. Se ele vai tancar, aí eu tô suave. Caralho, é muito ruim acertar as skills no PBR, velho. Choca aqui, tem gente da Cintristana. Vai dar bom isso aqui ainda. Morre aí, mano. Para de flechar de mim, velho. Duvido do Twitch vim me embater, mano. Nossa, ele veio. Nossa, eu errei o charme na cara dele, velho. Morre, caralho. Nice. Ah, eu vou morrer, não. Não vou não, vou não, vou não, vou não. Suave. Eu vou bem, eu vou bem. Nossa, tem uma suraquinha, né, velho. Suraquinha é maravilhosa. Nossa, esse cara, mano. Ah, eu não consigo acertar. Eu não consigo acertar charme no PBR. É isso, velho. Por hoje é só, boys. Nossa, esse cara veio muito de... Mano, tadinho. Acertei o charme, guys. Acertei o charme. Suave. Esse cara morreu. Ah, esse molecada. Bom demais. Ansa aqui que esse Olaf saiu do top e começou a vir pro mid desse jeito. O cara tá bem louco, mano. Tá, hein, guys. Meio level pra gente pegar os quatro dashs na ultimate, mano. O resto. Mano, os malucos tá muito Disney lá do outro time, velho. Infelizmente as partidas no PBR são desbalanceadas, né, velho. Quando eu trago partida no PBR é mais pra mostrar aí as mudanças no campeão, velho. Tá, suave. Ahn, nosso próximo item a gente vai pro Morelão. Morelão no Micon. Simbora. Levaram o mid, né? Tava na hora já desse mid cair. Tá muita... Muita varza no mid lane. Mano, eu tô bem forte, velho. Vou tentar pegar uma XPzinha solo agora pra gente pegar a ultimate. Talvez eu não consiga me mostrar assim com teammates. Eu não sei se esse jogo vai durar até lá. Eu tô com medo também dos caras da sua render aos 15, velho. Coisas que podem acontecer. Tem um cara aqui, eu tô ganhando. Morreu já. Eu não sei. O Olaf, ele tá querendo me caçar no game, velho. Esse cara tá me zoando, né? Vai passar na minha cara desse jeito, velho. Esse outro aqui, velho. Suave, então. Opa, eu tenho mais um. Eu tenho mais um! 4 dash, irmãozinho. 4 dash, mano. Isso aí é louco, velho. Mano, vai lá pro bot pra pegar a XPz solo. 4 dash daqui, ó. Você pode gastar 4 vezes, mano. Nossa senhora. É muito dash, irmãozinho. É muito dash. Isso aí é louco. Tá querendo pegar a XPz solo aqui. A Soraka tá me seguindo, velho. Deixa eu pegar a XPz solo. Coitado desses caras, mano. Os caras com certeza vão dar um... Um FF aqui, mano. 15 minutos. 16 minutos já. Não deram FF até agora, não vai ser FF, então. É isso aí. Então, vamos aqui, vamos. Mano, 4 dash, hein? 4 dash em 5 segundos. Tá sem a sombra, tá sem a sombra. Meu Deus, ele tá sem a sombra, galera. Poda-se. Ó, e diminui o condado das minhas outras skills. Ah, não, não. Ah, Leona, não faz isso não, velho. Tô aqui mostrando minhas skills, meu parceirinho. Tô gravando, meu parceiro. Não precisa me bater, eu tô gravando, cara. Não tem necessidade de violência aqui no meio do vídeo. Swab. Vocês viram que a gente só conseguiu soltar aquele Qzinho ali depois dos ultimates, porque a gente reduziu o cooldown acertando os caras com a ultimate, velho. Se não, aquele Qzinho não teria saído. Se eu tivesse mirado melhor, a gente teria pego aqui no Twitch. Eu acho que é isso a grande diferença da Arya agora, nesse último update. Tipo, você vai ter que acertar o teu R, você vai ter que se colocar em posições mais de risco, pra você ter suas skills de volta mais rápido e dar mais dano do que antes. Porque apesar do skill estar menor, você vai ter elas mais vezes. Por causa da ultimate, então... É. Fica mais de boinha. Isso é louco, velho. Os caras estão muito putos, velho. Tem uma Fiora com 12 kills, um Vole com 7, eu com 8, o outro com 5. Que jogo é esse, meus parceiros? É um passeio no circo. Vamos embora. Tá na moral, velho, esmaitar isso aqui? Mancada. E esse Olaf, mano? O Olaf tá muito perdido, tadinho. Sabe nem o que ele tá fazendo, mas... E esse Olaf, velho. Saudades ganhar move speed, velho. Saudades. Ai, Olaf, você tá na Disney, mano. Eu dou 10 mil dash. Não vou usar o Vole e vai pegar ele. Vou gastar à toa, vou deixar pra um momento melhor. Aí já era, né, irmãozinho? Suable. Eu quero pegar XP só, mas sei lá, mano. A Soraka não sai da minha cola, velho. Vamos, Sorakinha. Vai lá ajudar os parceiros. Deixa eu pegar minha XPzinha aqui, meu parceiro. Mal, agora é só o level 16, mano. Que a gente vai ver os ultimates. Eu não sei se vai chegar até lá. Porque os malucos, cara... Os caras tá passando mal demais, sério. Nenhuma lane deles ganhou. É tipo, é um jogo perfeito isso aqui. Ah, esse cara tá me tirando agora. Não vai ter range pra ultar, não, parceirinho. E a gente ainda tem o quê? Dois dash, moleque. Olha isso. Caralho, sensacional, velho. A gente tá sem ultimates, velho. Toma cuidado com esse Olaf. Esse cara não me mata, não. Eu tenho o Ignite. Nossa, mano. Olha esse Olaf aqui, velho. Esse cara tá muito perdido, mano. Ai, esse maluco, velho. Tá engraçado. Suave. Mas sei lá, tipo... Eu acho que talvez valha a pena você perder o move speed no teu Q. E um pouquinho do Dana pra você ter 5 dashs. 5 dashs é assim, é uma parada fenomenal. Mano, você tem muita mobilidade que você pode pular na parede, voltar na parede, pular na parede, voltar na parede, voltar na parede e pular de novo, velho. 5 vezes. E no topo disso tudo você ainda tem o cooldown das suas skills, tipo, bem mais baixos por conta do teu ultimate acertando mais pessoas, tá ligado? Acertando mais pessoas e devolvendo o cooldownzinho. Vai lá, eu achei o update interessante, bom, eu não sei como que vai se sair. Tipo... É complicado porque você perder o move speed no Q era uma parada muito... Era uma parada muito boa o move speed no Qzinho. Mas eu acho que talvez valha a pena pra você ganhar mais 2 dashs, velho. É muita coisa. 2k de gold? Deixa eu fechar o morelão. Me, Zedão, Zedão. O que você tá fazendo aí, Zedão? Zedão, eu tenho 30 dashs, Zedão. Ah, mano, é Tristana, vamos na moral. A gente já vem pra planta, ó. A gente ainda tem mais outro dash. Meu Deus, amiguinhos. É muito dash. Ô, Tristana, bate nesse aqui, Tristana. Tristana tem um tweet ali, Tristana. Caralho, que susto, Tristana. Parece que não. Meu coraçãozinho. Tristana começou a bater na Leona, eu fiquei muito assustado, velho. Falei, pronto. O tweet vai ficar free hit. Suave, mano. 2.6k de gold, vamos ali. Morelão, já vou mandar aquela Rabadon, velho. Nossa, tá suave ali. Vamos nessa. Então, tipo, o que vocês viram ali, mano? Que? O cara tá trolando muito hard, velho. O cara tá trolando muito hard, velho. P.B. é foda, P.B. é foda. Talvez no vídeo da The Blank também seja uma partida fácil assim. Não tem muito o que fazer. O que aconteceu ali no bot é coisa que não aconteceria se a gente tivesse 3 dashes. Tipo, eu vou usar um dash pra simplesmente ir pra planta, me jogar na planta e dar mais um dash na cara dos malucos. É muita mobilidade, é absurdo. E isso se você chegar no late game aí, level 16 com 5, mano. Sei lá. Não, eles deram o seu render. Mas, guys, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá sensacional, mano. Sensacional, velho. Você poder dar 5 dash, sei lá, mano. É absurdo. Deixa o like, o favorito, o feedback no nosso comentário. Se você gostou, não tá se conhecendo. Se quer ver, meu parceiro. Muito obrigado por tudo. Fênix aqui, aquele abraço por trás. Eu vou falar até mais.